Aqui tem sentimento Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Vem seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você vinte-se a Deus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi lutando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Fui seu coração de pedra virar de algodão E o teu orgulho te joga no chão No momento em que você me disse adeus Você se jogou no mar cheio de fantasias Você foi lutando da noite pro dia E quando acordou ouviu que não era eu Olha o que deu Olha o que deu Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosta Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Olha ela aí Deu volta no mundo e parou na minha porta E eu aqui Já tô te escutando há mais de uma hora Olha ela aí Me olhando perguntou se ainda gosto Querendo rasgar o papel do divórcio Chorando e florando meu amor de volta Ela brincou com o coração do velho Júlia não, mãe Ô Eduardo Costa Acertou de novo Estourou no Brasil Também Busca a boa Eu e poso do Abajado O velho chegou Confira o Confecções Hora de volta Cheguei Chegou de me grifei Para meus caninanas O velho chegou O velho chegou E o nome dela Pouro Júnior Grupo de entretenimentos Chorando a passar Mais apaixonado que o mundo No fim Ô Pra tocar nos paredões do Brasil Busca a nova do Viana Estourou O beijadente como o sol Eu abraço quem te amou O tempo não passa sem você Custe o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao inteiro Também sinto o amor com você Não importa se o tempo vai dizer A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter com o rádio Tem que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz O beijadente como o sol Meu abraço quente é meu lençol O tempo não passa sem você Custe o que custar te espero E quando te encontrar só quero Faz a vida inteira pra te amar Onde a vida me levar eu vou Quero sempre ter você, amor Não importa seja onde for Tudo que você sente ao inteiro Também sinto o amor com você Não importa se o tempo vai dizer A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Não tem igual Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz A Sushamega é bom demais Adoro o amor que a gente faz Com você é especial Amor vira carnaval Com você nota 10 Tu quer me ter, tu vai me ter Que eu também tô com você O nosso amor é de bis Lanta morre sem raiz Bom mesmo é amar e ser feliz O meu da vida é amar e ser feliz O pé chegou O nome deu Paulo Júnior O nome é Pauline R.P. Meu amigo, papo O clamor de São Paulo É o Romário do Paredão Toco é aí meu fim Carreta de ouro de São Paulo É que a Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Chegou E o nome dele é Paulo Júnior Pense numa Gaia grande Que eu levei Ô Caio Costa Essa é a história, meu filho Tamo junto Logo eu Logo eu Que me achava o pau Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi que a gente Digo Ai doeu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Fui eu Eu ia casar contigo Mas fui traído Ai, ai, ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso porno das manchetes Dos jornais Sabe por quê? A Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Foi sim, viu? A Gaia foi grande demais Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Ô Gaia do caralho Buscando o meu amigo Caio Costa Mas o meu repertório Do velho do Viana Tamo junto com o parceiro Um dois chegou Meu nome dele é Paulo Júnior Logo eu, hein? Vamos lá Logo eu Que me achava o pau Logo eu Que pegava geral Logo eu Aconteceu comigo Foi castigo Raio eu Isso nunca me aconteceu Eu assumo o culpado Foi eu Eu ia casar contigo Mas fui traído Ai, 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 ai Tô bebendo demais Ai, ai, ai Até fiquei famoso Nas redes sociais Ai, ai, ai Tô bebendo demais Minha vida viralizou O famoso corno das manchetes Foi criado A Gaia que tem Oh Gaia do caralho A Gaia foi criada e demais Oh Gaia do caralho O Gaia do caralho Esse é especialmente pra quem já levou gaia, assim que nem eu É por isso que até hoje eu desbloqueio pra cobrir a gaia Uba chegou e o nome dele é Paulo Júnior Pra trocar nos pães hoje no meu Brasil Bora no internet, paulo, celulares e o rei com o iPhone Doutor Renato Oliveira, esse é meu garoto Caminhão, tem um bruxo, tá comigo? Eu quero beber e eu só bebo cachaça e caranguejo Uba chegou E o nome dela é Paulo Júnior Eu não sei se é estranho, mas que é diferente é Vai novinha, vem novinha, quebra tudo, pai Aumenta o som do paredão, aí que a novinha chegou quebrando tudo, pai Praixando em forragem, ela amassando o coração, faladeira de sujando Paredão das putas sujando, tocando, vai com força Sensualizando, ela vem mostrando Corpinho sorando na sarrada, ela é sensacional Corpo comum, não é pra qualquer um que tem Adição limitada com esse bumbum, meu Deus, ela é demais Ela é porroseira, mas gosta de funk E do paredão, é bom, 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 bom Quebra, quebra, quebra Quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, quebra, quebra E joga esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do bumbum Quebra, quebra, quebra Quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, quebra, quebra E joga esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do bumbum Sensualizando, ela vem mostrando Corpinho sorando na sarrada, ela é sensacional Corpo comum, não é pra qualquer um que tem Adição limitada com esse bumbum, meu Deus, ela é demais Ela é porroseira, mas gosta de funk E do paredão, é bom, 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 bom Quebra, quebra, quebra Quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, quebra, quebra E joga esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do bumbum Quebra, quebra, quebra Quebra o bumbum Mostra aí novinha que não é pra qualquer um Quebra, quebra, quebra E joga esse bumbum Meu Deus do céu, essa novinha é fora do bumbum Pra tocar nos paredões do meu Brasil Paredinha, Pai Filhos e Língua do Norte Meu amigo Renan, equipe Black White De Campina Grande na minha Paraíba Instrumento legal, tá comigo DJ Ninho Paredão Arrô do Paredão Explode Academia André Cedes e Altos, meu Piauí Banca do Zazinho e Teresina, tô chegando A Líder Nete O Né chegou E o nome dela, Paulo Júlio É bom demais Para a galera do recheiro do Rio de Janeiro Onde é o Nunes, para o Ferruz Meu amigo Juca Ovinha me perguntou Pra onde o vai foi criado Eu só vim contar pra ela Focou do meu passado, sorrateiro do sertão Tá pouco apaixonado E lá no meu sertão Me criei no meio do gado Comando o pãe de cacim Mas na mesma matou a sede Bebendo leite de vaca Com cuscuz de milho verde Voltando em cavalo bravo E rolando em cima da cela Ouvindo cantar o gado E batendo a canção Eu vim lá no sertão Não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor Aqui não sou Ninguém mais lá no meio do gado Eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio de gado, eu sou um bom povo também Eu vim com o gênio, o jorpeiro, o bóveis e o colchões Esse é o cara, é maestra do Bahamas, Bárbara, Zé Bervi Era Pedro Brachense, casa do salveiro, tá comigo Novinha me perguntou, aonde o velho criado Resolvi contar pra ela, o corpo do meu passado Sou raqueiro do sertão, o bravo do apaixonado E lá no meu sertão, me criei no meio de gado Tomando pães de gassim, mas lá mesmo Eu matou você, me bebendo leite de vaca Com o cuscote de jovem, montando em cavalo bravo E rolando em cima da cela, ouvindo cantar no gado Eu vim lá no sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio de gado, eu sou um doutor também Eu vim lá no sertão, não tenho estudo Nessa cidade eu sou chamado de Matu Perto de um doutor, aqui não sou Ninguém mais lá no meio de gado, eu sou um doutor também Oh, vim da ligado, meu Paulo Vaqueiro O Ed da oficina de São Miguel, aqui na Brasca Paredes e RP, meu amigo Pablo Bora, Romário do Paredão Oh, gêmeos da Mombaça Bora, Paco Veículos do Verão de Janeiro Será que eu já sou e já tá me fazendo também pra ela? Será que eu já sou ou eu não divido com ninguém só dela? Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou o motivo da sua fuga da balada? Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Será que eu já sou, ou já tá me fazendo também pra ela? Será que eu já sou, ou eu não me vivo com ninguém só dela? Tô apaixonado, mas com medo de dizer te amo Frio na barriga, quando o beijo tá rolando Aquela saudade marota no meio da madrugada Será que eu já sou, ou motivo da sua fuga da balada? Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Só sei que tô amando e já tá dando medo Já me apaixonei desde o primeiro beijo Eu e a torcida do Brasil cruzando os dedos Pra ela me amar do mesmo jeito Uma chegou e o nome dela é Paulo Júnior Fora a minha distribuidão da guerra Tamo junto Explode a academia O Técnico do Brás Maragardel Maridão de Ferro Carreiro tá no bordinho Porfimio Ponto entrega a conversão está comigo É cruzir a sema Eu cheguei Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa e traz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça O meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Nem tá pouco engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Mas devagar de engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito Me disse vaqueiro Meu pai é doutor Mas devagar de engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero é você Só quero é você Eu só quero é você Oh minha vaqueira Você é dancinha Eu também te quero Você tá aqui pra tocar Conhecendo os vaqueiros Os vaqueiros do meu Brasil Do meu Nordeste Junto e misturando com o velho Oh! Aí do céu Tá dancendo de novo Música boa Estourou! Pensando bem, meu bem A gente não tem nada a ver Você é princesa E faz tanta beleza E eu nem sei porquê Você me dá atenção Então escuta o que eu vou te dizer Eu sou filho do mato Eu venho da roça Meu pai foi vaqueiro Minhas mãos é grossas Eu não sou doutor Então é muito engenheiro Eu tenho dinheiro Só trago comigo Meu cavalo ligeiro Ela escorou no meu peito E disse vaqueiro Meu pai é doutor Mas devagar de engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero você Eu só quero você Ela escorou no meu peito E disse meu vaqueiro Meu pai é doutor Mas devagar de engenheiro Ele é fazendeiro Eu não quero dinheiro Eu só quero você Eu só quero é você Eu só quero é você Oh! Minha vaqueira Você tá assim Eu também te quero Cuide, cuide Que o vai chegou Oh! Meu amigo Mazaropi Oh! Rauperto Divulgações Estilo Magazine tá comigo Vamos no forrozinho De São Miguel Tocando velho Felicínio de São Miguel Tocam bem aí meu filho Demi de Vivação de Pagajus E de Cedês Homem do Sapão Oh! Gil do Amapieiro Tamo junto, tamo junto Zé do Oeste Trapando o palco Do barqueiro De Zé da Fé Solange de Multimarcas Cui, cuide Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho Com o seu vidinho Então fechou O dedo tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Oh! Papai, me apaixonei de novo O velho chegou E o nome dele é Paulo Jones Oh, Mano Valde Pense numa música diferente Ela só quer encontrar Um coração partido Que também já tenha sofrido por amor O povo ofereceu o queijo Todo o meu peito Todo meu peito pra ela E eu dar a minha tapa com a panela dela Temperar a nossa vida e dar mais sabor Eu tenho um abraço pra mim Eu tenho um abraço pra te dar Aqui não tem um abraço pra te dar Aqui não tem assinatura Você quer que eu leve aí ou você venha aqui buscar Te prometo não Te prometo de nada Não tem sentido te dar caixa Comida e roupa lavada Se faltar amor Se faltar amor Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Vamos fazer o juramento do dedinho Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Juntar o meu vidinho com o seu vidinho Então fechou O trato tá feito Aqui não tem assinatura A gente sela com um beijo Olha o paredão lobo mau O paredão lá pra de Osasco O paredão no clube da três O paredão a ostentação das novinhas O paredão Gil Bordas O paredão GT de Osasco O céu tá saradão Estorou o Patrick moral Cheguei O bem chegou E o nome dele é Paulo Júnior Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração de um vaqueiro O velho chegou E o nome dele é Paulo Júnior Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não teve intenção Eu e você no quarto se amando E vestindo um brincalhão O seu beijo, o seu jeito Me fazer amor Ou sai do meu pensamento Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração de um vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração de um vaqueiro Se foi obra do acaso eu não sei Já que a gente não teve intenção Eu e você no quarto se amando E vestindo um brincalhão O seu beijo, o seu jeito Me fazer amor Não sai do meu pensamento O vaqueiro se apaixonou Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração do vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração do vaqueiro Eu disse, eu disse Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração do vaqueiro Era só um lance passageiro Foi só um fica poligeiro Mas deixou saudade Deixou saudade No coração do vaqueiro Essa vai tocar no paledão Da equipe Junho Estou no meu peneiro Bora ver com o graçóis Poledão forrozeiro DJ Nene Poledão corriga Tamo junto Bora raio da mídia Logo os bonecos Domingo Gustavo Ô galego da zero bala Bora macarrão Bora Fabio Horácio Era março do meu alto Saco Aquele abraço O vai chegou O vai chegou O vai chegou O vai chegou E o nome dela Paulo Jô Ela já tá tocando o Brasil Tô aqui Ô perna Me pisadinha Estourou meu filho Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Quebrou Olha o velhinho No meio do salão Com a novinha Nascendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaçudo Começou a adolecer Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Nascendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaçudo Começou a adolecer Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Travou Travou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Travou Lucas Menezes Cutuca aí Nascendo até o chão Olha o seu ex Olha o seu ex Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Nascendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaçudo Começou a adolecer Começou a adolecer Olha o velhinho No meio do salão Uma novinha Nascendo até o chão Uma tragédia Veio acontecer Os pinhaçudo Começou a adolecer Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Travou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Travou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Quebrou Os pinhaçudo Travou Os pinhaçudo Quebrou Levaram o velho No hospital Meteram logo Três e já sonhei Ficou bom na hora Já voltou pro forró E já foi Dizendo assim Ei O velho tá bom O velho tá bom Olha o velho tá bom E o velho tá bom E o velho tá bom E o forró tá bom Olha que o velho tá bom Ei E o velho tá bonzinho Bonzinho Tá bom todo meu filho Ô Meu amigo Lanção Meu amigo Bruno No paredão Terremoto E pausseiros Meu amigo Película Estamos juntos Ô meu amigo Sassá Aquele abraço Bora pra ver Lanços Estamos juntos Meu amigo Dizio Júnior Aquele abraço Meu vaqueiro Bora João Neto Papai Filme do Meicó Avelino Coxa Aquele abraço Tá vendo Samba Aquele abraço Aquele abraço O que é isso?